Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de mercado de trabalho. Semana começa com centenas de vagas de emprego em São José do Rio Preto. Quem sabe hoje, né, meu amigo, não é o seu dia de sorte. Você que está acompanhando o nosso SBT Interior fica sempre aqui ligado na gente, né? Joice Cremonese ao vivo tem as informações ao vivo do Poupa Tempo de Rio Preto. E, Joice, me fala uma coisa, vamos ajudar, né? Traz as informações para a gente ajudar os amigos que estão em casa, estão em busca de emprego. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia para todo mundo que está em casa. Se Deus quiser, todo mundo vai conseguir encontrar uma boa oportunidade. E quem sabe retornar aí para o mercado de trabalho, né? Pois é, a Secretaria de Trabalho e Emprego aqui de Rio Preto está com mais de 200 oportunidades. Eu vou conversar com o Marcelo Arantes, que é assessor da Secretaria. Bom, Marcelo, essas vagas, né, são para quais áreas? Bom dia. Olá, bom dia. Nós temos vagas no setor de vendas, no comércio, mais de 30 vagas para vendedor externo e também no setor alimentístico. Nós temos também mais de 40 vagas e, assim, uma oportunidade de emprego. E quem pode, né, se inscrever e quem sabe concorrer aí a uma dessas oportunidades? Qualquer pessoa, basta comparecer na Secretaria do Trabalho ou aqui no Poupa Tempo e também pelo site é possível fazer a inscrição. E vale lembrar também que é muito importante as pessoas se qualificarem, estarem preparadas para quando essa oportunidade chegar. E a Secretaria oferece cursos gratuitos, né? Isso, é fundamental que a pessoa esteja qualificada para quando surgir a oportunidade de recolocação no mercado. Então, nós temos hoje operador de empilhadeira, CPA 10, que é no setor de financeiro e também no setor texto, corte e costura. Estamos com vaga em aberto e as inscrições vão até o final do mês. E você estava me contando antes do link que realmente quem faz esses cursos, se prepara, tem um bom êxito na hora quando surge uma vaga, né? Exatamente. Nós temos um índice de recolocação muito alto, tanto que no último operador de empilhadeira, dos 20 que fizeram o curso, 19 já estão empregados. Ok, obrigada. E quem quiser, então, se inscrever, está aí há muito tempo, né, procurando uma oportunidade de trabalho. É só ligar lá na Secretaria, no 321-88041, ou então acessar o site da Prefeitura, que é o riopreto.osp.gov.br, tem uma barra lá da Secretaria. Você acessa, pode tanto se inscrever para os cursos, como também verificar aí as vagas do Balcão de Empregos. E falando em Balcão de Empregos, tem mais vagas. Vamos conferir as vagas do Oeste Paulista. Em Presidente Pitassio, contrata-se operador de máquina. Em Santo Anastácio, as vagas são para encarregado de produção, motorista truck, movimentador de mercadorias e conferente. Já em Mirante do Paranapanema, na região do Pontal, há vagas para analista de logística pleno. Em Teodoro Sampaio, contrata-se soldador. E para fechar, em Presidente Bernardes, há vagas para gerente administrativo de fazenda e encarregado de produção. Todas as oportunidades que eu te falei estão no mesmo lugar, no Balcão de Empregos de Prudente. O endereço é Rua Marre Júnior, número 250, no Jardim Bom Giovanni. Você pode ligar no telefone 18-3918-4200. Essas vagas também estão no nosso portal de notícias. É só você acessar sbtinterior.com.